Olá, sejam bem-vindos ao canal de Matemática com o Fernando Souza. Vou fazer a resolução aqui de várias questões de regra de 3 composta. Então, vamos fazer a leitura aqui da primeira questão. O que vem a ser regra de 3 composta? São quando tem mais de duas grandezas, de três grandezas para cima. A regra de 3 simples tem duas grandezas e a regra de 3 composta tem de três a mais grandezas. Eu vou estar explicando aqui no desenvolvimento do exercício. Então, temos aqui a questão 3. Em uma fábrica de brinquedos, oito homens montam 20 carrinhos em cinco dias. Quantos carrinhos serão montados por quatro homens em 16 dias? Então, vamos estar aí fazendo essa questão. Vou colocar aqui, homens, dias no processo. E o produto é o que ele vem a fazer. O produto não é o carrinho? Então, eu coloco o carrinho ali. Coloquei processo aqui, homens e dias. E o meu produto, carrinho. Sempre assim. Ok? Vou estar explicando aí nos outros exercícios também. Isso daqui é uma sete. Que ajuda muito. Está fazendo essa questão aí. Você nunca vai mais errar. Vou colocar uma linha aqui, branca. Para a primeira de cima. Para a primeira pergunta. Qual a primeira pergunta? Em uma fábrica de brinquedos, oito homens montam 20 carrinhos em cinco dias. Essa é a primeira pergunta. Então, vou abastecer aqui. Homens. Na primeira pergunta ali, são oito homens. Montam 20 carrinhos. Carrinho, vou colocar aqui embaixo do carrinho. Primeiramente, tem aqui cinco dias. Coloco lá. Cinco dias. E 20 carrinhos. Ok? 20 carrinhos aqui. Agora, ponto final. Tem outra pergunta. Quantos carrinhos serão montados por quatro homens em dezesseis dias? Então, ele quer saber quantos carrinhos. Ele quer saber. Vai montar por quatro homens. Então, coloco aqui. Homem. Abaixo de homem. Que é a segunda pergunta. Em dezesseis dias. Coloca lá. Dezesseis dias. Abaixo dos dias aqui. Ele quer saber quantos carrinhos. Então, x aqui. Ele quer saber quantos carrinhos. x carrinhos abaixo de carrinhos. Ok? Então, por enquanto, aqui eu fechei. E agora, eu vou ensinar a técnica aqui. Uma sete. Ok? Sem ter aquelas setas para cima e a seta para baixo. Primeiro, eu montei a primeira pergunta. Tudo lá em cima. E a segunda, tudo lá embaixo. Agora, eu vou colocar aqui como se fosse uma multiplicação em cruz. Ok? Então, temos a linha ali verde e a linha roxa. Vai estar multiplicando em cruz. Você vai usar essa linha verde e vai pegar só ela. Você vai pegar o oito e vai multiplicar todo mundo. Oito vezes cinco vezes o x. Linha verde, ok? Você vai seguir a linha verde. Você vai fazer só no final. Então, oito vezes cinco vezes x. Coloquei aqui. Oito vezes cinco vezes x. Isso vai igualar a linha roxa. Igual. Quatro vezes dezesseis vezes vinte. Ok? Então, eu segui a linha. Ok? Primeiramente, para montar, você monta tudo lá em cima. Primeira questão, montei tudo lá em cima. Segunda pergunta, montei tudo lá embaixo. Para depois usar essas linhas aqui. Ok? Então, agora ficou aqui. A multiplicação em cruz diretamente. Esse é o macete. Tenho que isolar o x. Uma equação simples aqui. Tenho que isolar o x. Posso multiplicar os dois juntos ou jogar tudo para lá. Se eu vou isolar o x, que está multiplicando, o oito vezes cinco, vou jogar para lá. Igual o quatro vezes dezesseis vezes vinte. Eu só copio. Coloco ele lá embaixo. E o oito vezes cinco passou dividindo. Ok? Então, passei o oito e o cinco dividindo para lá. O que eu posso fazer aqui? Multiplicar tudo de uma vez e depois dividir? Ou eu posso fazer assim? Vinte divide cinco. E dezesseis dividido por oito? Sim, né? Dezesseis dividido por oito dá dois. E vinte dividido por cinco dá quatro, né? Então, esse quatro aqui eu só copiei. Quatro. Dezesseis dividido por oito dá dois. E vinte dividido por cinco dá quatro. Ok? Então, a divisão eu já fiz. E agora eu só multiplico aqui. Quatro vezes dois é oito. E oito vezes quatro dá trinta e dois. Ok? Então, deu trinta e dois carrinhos aí. Letra B. Trinta e dois carrinhos. Estão dois. Em uma oficina de artesanato, quatro artesãs produzem vinte bonecas de pano em quatro dias. Se oito artesãs trabalharem por seis dias, quantas bonecas serão produzidas? Tem que saber quantas bonecas serão produzidas. Então, da mesma maneira. Vamos estar colocando aqui o processo. São artesãs e dias. E o produto, que são as bonecas, né? Ok? Então, aqui tem as artesãs, os dias. E o produto é a boneca. Então, a primeira pergunta lá. Quantos artesãs é? Aqui, ó. Quatro artesãs. Então, coloco ali. Só as linhas, né? Então, vamos colocar ali. Quatro artesãs. Quatro artesãs produzem vinte bonecas de pano em quatro dias. Então, quatro dias ali, ó. Quatro artesãs. Produzem vinte bonecas em quatro dias. Então, aqui, venho vinte bonecas. Ok? Vinte bonecas. Daí, a segunda pergunta aqui. Ponto final. Segunda pergunta. Se oito artesãs. Coloco aqui oito artesãs. Oito artesãs. Trabalharem por seis dias. Coloco ali seis dias. Quantas bonecas serão produzidas? Então, quer saber quantas bonecas serão produzidas. Então, é x. Agora, eu vou fazer aquela linha lá. Linha verde e a linha roxa. Ok? Multiplicando incluídos com o produto final ali. Então, faço aqui. Quatro vezes quatro. E vezes x. Vezes x. Igual a linha roxa. Igual. Oito vezes seis. Vezes vinte lá de cima. Ok? Então, você sempre segue a linha. A linha roxa. E a linha verde. Ok? Então, quatro vezes quatro vezes x. Seguei a linha verde. E depois, igualei a linha roxa. Então, sempre lembra disso. Para montar, você monta tudo lá em cima. A primeira pergunta é tudo lá em cima. E a segunda pergunta, tudo lá embaixo. E só no final. Que você vai estar usando aí. Para multiplicar em cruz. Ok? Você vai estar usando a linha. Se você colocar no lápis lá, não vai ter a linha de cor. Aqui soltou. Para explicar. Mas você... Para você não esquecer aí. Monta em cima. Monta embaixo. E no final, a multiplicação que você faz ela aqui em cruz. Ok? Então, vamos isolar o x. O quatro vezes quatro aqui. Passa para lá. Dividindo, né? Então, x é igual. Oito vezes seis vezes vinte. Eu copio. E passei para lá. O quatro vezes quatro dividido. Dá para... Cortar aqui, ó. Oito dividido por quatro dá dois, né? Então, corto ali. Oito dividido por quatro é dois. E o vinte aqui, ó. Dividido por quatro, né? Seis não dá. Então, vinte dividido por quatro dá cinco, né? Aqui eu só... Vinte dividido por quatro dá cinco. E o seis aqui eu só copio. Ok? Então, oito dividido por quatro é dois. O seis aqui, copiei aqui. E vinte dividido por quatro é cinco. Ok? Então, acabei a divisão. Agora, só a multiplicação. É dois vezes seis, que dá doze. E doze vezes cinco dá sessenta. Então, tem aí sessenta bonecas. Quantas bonecas serão produzidas? Sessenta bonecas. Questão um. Se seis impressoras iguais produzem mil panfletos em quarenta minutos, em quanto tempo três dessas impressoras produziam dois mil desses panfletos? Então, a mesma coisa aí. Vou colocar aqui o processo e o produto. Ok? Então, o processo são impressoras em minutos, né? O processo sempre muda. Pode ser dias, trabalhadores, operários, minutos, dias. Então, o processo é isso. E o produto é sempre... E o produto final é o quê? É o panfleto, né? A impressora faz panfleto lá. Ok? Ela imprime. Imprime. Então, tem o produto final. Se ela imprimiu, tem os panfletos. É o produto final. Ok? O processo sempre muda. E o produto vai ser sempre... O produto é fácil de identificar. Ok? O produto é fácil de identificar. E vai ser sempre peças, panfleto, boneca, carrinho. Então, o produto é um trabalho executado, né? Então, eu coloquei impressoras. Impressoras são seis impressoras inicial, né? Seis impressoras iguais produzem mil panfletos. Então, panfletos aqui é o final. Mil panfletos em quarenta minutos. Então, eu coloco ali quarenta minutos. Mil panfletos, né? Seis impressoras iguais produzem mil panfletos. Temos aqui mil panfletos em quarenta minutos. Tem aqui quarenta minutos. Pergunta aqui, segunda pergunta. Não pôs ponto final, mas em quanto tempo... Em quanto tempo três dessas impressoras produziam dois mil desses panfletos? Ok? Em quanto tempo? Então, não quer saber quantos minutos, né? Então, vamos lá. Se é três dessas impressoras, coloco lá em três impressoras, embaixo de impressora. E o tempo aqui é X, que ele quer saber em quanto tempo, né? Então, X é o tempo. Dois mil panfletos, né? Produziriam dois mil panfletos. Então, eu montei aqui, ó. Primeira pergunta tudo lá em cima. Segunda pergunta tudo lá embaixo. E agora eu vou usar a linha verde e a linha roxa. Ok? Então, vamos lá. Seis vezes quarenta... Vezes dois mil aqui, ó. Igual. Vou colocar igual aqui. A linha roxa. Que é três... Vezes X... Vezes mil lá em cima. Vezes mil. Vou estar estourando o X, né? Então, vou abaixo tudo isso daqui. Que é o seis vezes quarenta, vezes dois mil. E o três e o cem que está multiplicando, eu passo para lá, dividindo. Ok? Vai tudo para lá, dividindo. É uma equação simples aqui. Só passar para lá, dividindo. Ok? Tudo multiplicando. Passo para lá, dividindo. E aqui você pode cortar o seis. Dividido por três é dois. O mil ali você corta todos os zeros e fica dois dividido por um. É dois também. Então, vamos fazer aqui. Que ao cortar todos os zeros ali, fica dois dividido por um. Ok? E o... Que é dois mil dividido por mil dá um. Dá dois, quer dizer, né? Dois mil dividido por mil dá dois. E o seis dividido por três dá dois também. Ok? Então, seis dividido por três é dois. Coloquei o dois lá. Quarenta aqui eu só copiei. E dois mil dividido por mil dá dois. Pode cortar o zero com o zero e fazer dois dividido por um. Que dá dois também. Então, dois vezes quarenta, oitenta. E oitenta vezes dois, cento e sessenta, né? Então, é cento e sessenta minutos. Letra C ali. Poderia estar em hora a questão, a alternativa? Poderia estar em hora. Teria que passar para a hora, né? Mas está em minuto também. Ok? Então, tem um outro vídeo lá no canal também, de regras de três composta. Que tem quatro grandezas. Esse aqui só teve três grandezas, né? Você pode estar vendo também. Tem uma playlist lá. De regras de três. Por enquanto, é só bons estudos, hein? Muito obrigado por estar aí no canal, hein? Se inscreva se não for inscrito. E dá like aí no vídeo, hein? Sucesso a você, amigo, amiga. Espero ter ajudado vocês. E até mais. Tchau. 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 Tchau.